A Câmara Municipal de Duque de Caxias, por iniciativa do vereador Alex Freitas, homenageou Ciro Gomes, Carlos Lupe e José Bonifácio, grandes nomes do partido PDT. O presidente nacional do PDT foi contemplado com a medalha Cidade Duque de Caxias, comenda concedida a pessoas ou entidades que tenham prestado relevantes serviços ao Brasil ou ao município. O Caxias tem uma marca na baixada de vanguarda, de coragem. Bisola ganhou as eleições aqui, fizemos prefeitos aqui. Nós temos uma história muito enraizada com o Duque de Caxias. Receber uma medalha em Duque de Caxias é o coroamento de uma carreira de qualquer político que se diga amante do povo brasileiro. O Alex representa essa causa há muitos anos, é um bisolista, é um amigo. E eu quero só agradecer a generosidade e dizer que eu vou lutar muito para ser merecedor dessa comenda. Já o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, foi agraciado com a medalha professor Paulo Freire. Essa é a segunda vez que o político recebe uma honraria na Câmara de Duque de Caxias. A primeira foi quando ele recebeu o título cidadão duque caxiense do vereador Nivan Almeida há mais de 20 anos. Quando a gente nasce numa família, é uma coincidência que a vida deu. Mas quando a gente é escolhido para pertencer a uma família, isso é uma coisa que me dá muita honra e muita responsabilidade. E é isso que eu espero. Um dia ter a oportunidade de devolver para vocês esse carinho, essa hospitalidade, essa honra que eu tenho. Porque a Baixada Fluminense é a cara mais machucada do Brasil. Porque é um povo valente, extraordinário, mas é um povo a quem se nega praticamente tudo. E a gente precisa mudar isso. Ciro ficou muito lisonjeado com o gesto e apoio do vereador Alex Freitas. É um gesto de estímulo. O Alex sabe que eu sou uma pessoa bem intencionada, eu vou procurar sempre honrar isso. Mas quando ele me dá uma honraria dessa, ele estabelece uma dívida de gratidão minha com ele, com a representação dele, e com o povo dele, que é o nosso povo de Duque de Caxias. E eu vou pagar isso com muito trabalho. A maior honraria da Câmara, o título cidadão Duque Caxiense, foi entregue para o veterano pedetista e prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio Ferreira. Primeiro agradecer ao vereador Alex, e agora também a todos os vereadores. Olha que coisa maravilhosa, olha aqui. Vai ficar no meu gabinete de trabalho, porque eu tenho um carinho muito grande pela bachada, de modo especial por Caxias. A cidade, eu fui prefeito com 31 anos de idade, eu recebia e continuamos recebendo toda essa população de gente muito dedicada ao trabalho, que precisa de um diazinho de mergulho nas praias de Cabo Frio. Eu, como brisolista convicto, fiquei no PDT filiado durante 30 anos, e por circunstâncias políticas, eu sou vereador hoje do Solidariedade, mas fiz questão de homenagear eles pela história de cada um. Na luta pela igualdade social, na luta pelo trabalhismo, na luta ali junto com o Leonel Brizola para fazer um partido forte, para tentar mudar o Brasil, a desigualdade. Outros PDTistas, como o ex-ministro e ex-deputado federal Miro Teixeira, o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e a deputada estadual Marta Rocha, também prestigiaram o evento. Em primeiro lugar, quando a gente pensa na história, tem que lembrar que a Baixada Fluminense surge a partir de Caxias. Então, no cenário do estado do Rio de Janeiro, Caxias é uma cidade de profunda relevância, é protagonista das grandes batalhas travadas no estado, né? E eu acho que foi muito importante, para o Ciro, quanto para o Lupe, sobretudo o Ciro, que pensa e olha para o futuro, pensando o desenvolvimento nacional, a construção desse país, estar nessa cidade e ter a honraria de receber o prêmio Paulo Freire, que é um prêmio que se destaca na questão da educação e a educação pública de qualidade em tempo integral, é um compromisso do PDT. A cerimônia de empoçamento da executiva municipal do PDT aconteceu de forma simultânea à entrega das comendas no plenário da Câmara. É uma honra muito grande ter essa oportunidade de presidir um partido tão importante, histórico, para o município do Rio de Caxias e para o Brasil. Eu vou dar o melhor de mim para fazer essa gestão, nem só de políticos, vive um partido, né? O partido precisa de uma executiva, de uma gestão administrativa e isso que a gente vai proporcionar. O PDT em Caxias sempre foi um partido popular e muito forte, né? Representa as classes populares, setores populares, trabalhadores, os oprimidos, os negros como eu, os segmentos mais frágeis da sociedade e é por aqui que nós vamos começar a mudar a história do Brasil.